Dentre vários fatores, existem três que prejudicam bastante a comunicação. O primeiro deles é ainda uma concepção enraizada de que comunicar é transmitir um conteúdo para alguém, quando, na verdade, é interagir, é o estar e fazer com a outra pessoa, seja num modelo virtual presencial, seja pela escrita ou pela fala, a gente tem que pensar muito na abordagem para outra pessoa e não apenas no que nós mesmos queremos dizer. Outro ponto que prejudica bastante é esse automatismo, essa pressa, a gente quer resolver tudo rapidamente, terminar logo a reunião, entrar em outra, mandar o próximo e-mail, e essa pressa não nos faz pensar sobre abordagem, planejar como vai conduzir uma conversa, portanto, essencialmente, esse automatismo e pressa também atrapalham bastante. E, por fim, essa concepção também de que comunicar bem é um talento, a pessoa nasceu para aquilo, na realidade, excelentes comunicadores treinam, praticam em diferentes contextos, se vêem em diferentes situações também, e é muita prática e não é algo inato. Trocar ou não trocar o e-mail pelo WhatsApp? Bom, essa é uma ótima pergunta. E é o seguinte, avalie muito bem o seu cenário de atuação. Dêem negócios que têm muita relação com prontidão, agilidade, rapidez na resposta e informalidade, que combinam muito bem com o WhatsApp. Tem outros tipos de negócios ou processos de uma organização que dependem de maior formalização, de maior rastrabilidade, e também, de repente, precisam ter um acompanhamento melhor, portanto, talvez o e-mail seja a sua ferramenta mais preferencial nesse caso. Então, não tem uma resposta pronta. O fato é que nós não deveríamos sobrepor os canais de comunicação. O que eu tenho visto muitas vezes acontecer é a pessoa te manda um e-mail e te manda uma mensagem no WhatsApp, e às vezes te manda um recadinho lá no Teams. Então, cuidado com a sobreposição de canais. Escolher um canal por N motivos, continue nele, porque senão a gente vai sempre pressionar as pessoas por uma resposta rápida, pronta e urgente, que nem sempre condizem com o contexto. Realmente, nós usamos muitas horas de trabalho lendo e respondendo os e-mails, e antes fossem só os e-mails, agora tem mensagem no WhatsApp e em tantas outras ferramentas de comunicação. Então, como otimizar? Primeiro ponto, não adianta investir em técnicas de leitura dinâmica, porque nós já fazemos muitas leituras seletivas, existem vários estudos que acompanham os olhos das pessoas nas telas, e já tem sido comprovado que a gente lê cada vez menos elementos da tela. Portanto, a recomendação que eu te dou é, faça textos mais concisos, com o início da frase mais chamativo, com aqueles tópicos que ajudam muito também a organizar o texto. E eu vou dizer para vocês, em mais de 15 anos dando cursos em empresas, textos de 150 palavras já são quase que um textão mesmo. Imagine textos de 200, 300 palavras, como eu vejo por aí. Então, tomem cuidado com a concisão, avaliem relevância, pertinência das ideias, e só envolvam as pessoas que realmente importam naquela mensagem. Isso já dá uma boa diminuída na caixa de entrada de todo mundo.